Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Capa do Mundo de Warcrash 3 na telinha para todos vocês! Já me chamaram de Galvão Bueno, mas talvez eu só tenha a honra de ser o Galvão Bueno do Warcrash 3, porque estou aqui para narrar. De um lado, nós estamos jogando a cor azul, MUST, já representando o Brasil. Estamos em Concilio de Rios, ele vai enfrentar o Zou Xixi. Eu não vi quanto de MMR o Zou Xixi tem. Mas se tem uma coisa que o MIST é especializado é na Mirror Match de Elfo. Vamos ver se ele consegue tirar algum mapinha. A gente está na torcida para tirar o mapinha para sair do último lugar na fase de grupos outros melhores do planeta. Não fiquem desanimados, não fiquem... Ah, o Brasil só apanha! Quem vai apanhar é você! Porque, mano, a gente joga aqui... Nesse exato momento... Só queria abrir um parênteses para os caras acharem que ninguém aqui do Brasil é profissional. Nesse exato momento, o MIST está jogando e cuidando dos filhos. E acordou de manhã para jogar Warcrash 3, porque é o único horário possível para jogar com os caras da China, que o horário é totalmente invertido. Então, sossega o rabo! Vamos lá, meus amigos! Vamos torcer pelo Brasil! O que vai ser? Demo Hunter contra a POTM? Eu esperava inverso, né? Esperava a POTM nas mãos do MIST. Vamos ver o que ele vai trazer por aqui. Lembrando, estamos jogando no servidor do US West 6. Quem tem ping maior dessa vez é o Zoshish, que está com mais de 200 de MES. É o único servidor bom para ele. Enquanto o MIST está com 170. A vantagem de ping é um pouquinho para frente aí do brasileiro. E o MIST já viu que vai ser uma POTM do outro lado. Boa tarde! O Fodas! Está aí, mano! O irmão, né? Vou chamar esse de irmão para não ter muito palavra nessa transmissão por aqui. POTM! POTM do outro lado! Se tem alguém que sabe a melhor forma de neutralizar POTM é o MIST. Vamos lá, farmando. Farmandinho, Farmandinho, MIST tentando pegar o item. Será que ele consegue? A POTM ainda está aparecendo. Acho que ela não vai chegar a tempo de pegar o item. Está aí. Garantido o item. Demo Hunter já está com o seu level 2. Alguns itenzinhos ali prontos. E o MIST fechando a base. Vamos ver se ele consegue segurar algum tipo de PUSH. Por enquanto, o Zou Shishi vai de Temple Uncente of War. Vai ser Mass Huntress do lado aí do Zou Shishizão. Mass Huntress do lado do chinês. PASMEM! 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 Galera do YouTube estava lá e o MIST só consegue ganhar com uma estratégia. Vamos ver. Vamos ver. Estratégia que quem está usando é o chinês, velho. Inclusive, duas Ascentes of War posicionadas já. Uma para fazer esse campo e outra para fazer esse. Olha os chinês, velho. Os chinês são tudo meticulosos. Os caras já estão com tudo planejado ali, tudo setado. Tier 2, ainda sendo desenvolvida. Viste levantando o Mancet Protector para jogar mais recuado. Gastando um pouquinho de recurso para fazer estabelecer uma defesa, fazer uma torrezinha. Por enquanto, Tier 1 ainda pelo jogador chinês. As Huntress estão começando a aparecer. Duas Huntress. Zoxixi só vai correndo. Eita, deu uma travadinha. Estamos vivos. Estamos vivos. Bora, meu Brasil. Bora, meu Brasil. Mais uma na Burn. Como é que está a situação? Pode ser uma Tier 2 para ir para algum segundo boneco. Mas, pelo visto, o Zoxixi já está há muito tempo ainda na Tier 1. Então, acho que vai ser um Mass Huntress. Resta saber se vai ser um Mass Huntress com expansão. Ou se vai ser um Push no melhor estilo do Mist. Será que o Zoxixi assiste o Mist, mano? Para fazer aquele Push 50 e 50? As tropas de um jogador estão só. Olha esse bloquizinho, cara. Com 200 de ping. O cara salvando a arqueirinha. Já joga... Ah, não. Denai, mano. Mas o Marqueira já morre por aqui. Quase consegue fazer a contestação. A gente sai miada, miada, miada. Gosto dos chineses, velho. Porque os chineses não estão reclamando de ping. Não estão falando... Ai, mano. Tem que jogar com esse ping. Os europeus, se for jogar com o Zoxixi ping, já estavam aí. Tudo meloso, né, mano? Os chineses são os novos brasileiros da Ásia. Oh, 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 oh. Esse Push aqui, mano. Esse Push aqui, mano. Ele está fazendo cada ponto vai ser o Push 50 e 50 do Mist. Vai ser 39 e 40. Por enquanto, o Mist não está vendo que tem uma catapulta. Nem está vendo que tem anciente. Não sei se ele está vendo isso aqui. Os portões estão sendo fechados. E o Mist não está tirando muita coisa dessa movimentação lá dentro, não. Anciente Protector. Se chegar o urso, o jogo dele fica bom. Opa, 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 opa. Será que ele consegue sniper a catapulta? Sniper a catapulta seria bom. Três Ancientes Protectors e uma Muel aqui nas costas. Está estabelecendo o Push. Está estabelecendo essa brincadeira, Mist. Cadê esse Demon Hunter? O Demon Hunter vai farmar sozinho? O que você está fazendo, Demon Hunter? Os Ancientes estão aparecendo. As tropas de um jogador estão sob ataque. O Mist está tentando farmar sozinho com esse Demon Hunter. O Anciente Protector está começando a ficar pronto. Minha preocupação é se o Mist vai conseguir segurar contra três e uma catapulta protegendo lá atrás. Mist, vai voltar ou não? Está ainda farmando com o Demon Hunter. Está aguentando. Quanto mais tempo passa, melhor a situação. Precisa chegar ainda. Precisa passar um bom tempo até ele conseguir estabelecer os Ursos. Volta. Volta o Demon Hunter aqui na frente. Uma boa proteção. Já os três Ancientes segurando tudo. Só aguentando enquanto vai começando o caminho dos Ancientes ali para frente da base do Mist. Está só aguentando. Não está puxando nenhum gatilho. Ganhando tempo para chegar aqui nos Ursos. Não está se desesperando. Mas está começando a formar aquele push poderoso. Muitos e muitos Ancientes. E aí Mist? O que você vai fazer? Os primeiros Ursos estão aparecendo, mas eles não tem upgrade de urso ainda. Se ele vacila, ele toma muito dano. Olha o dano que ele toma só de vacilar. Só de ficar um pouquinho na frente. É muita pedrada. Consegue matar uma Hunter pelo menos. Perde uma arqueirinha. Perde um Anciente. O importante é a Lore. Se a Anciente of Lore estiver de pé, ele ainda tem condições. Porque daí vai começar a aparecer o Urso. O Urso vai ficar na linha de frente. Deu aquela travadinha. Isso aqui é servidor, guys. Estou ainda ao vivo. Estou ao vivo. E há cores ainda. Mist, ganhando tempo. O nosso treinamento está chegando. 3, 4, 5 mil torres. E o Mist ainda não se desespera. Está esperando chegar. Está esperando chegar. Está esperando chegar. Está para chegar. Está para chegar. Está para chegar. Terminou. Upgrade está pronto. Só que só tem dois Ursos por enquanto. Só dois Ursos. Mais um está chegando por aqui. Já transformou em urso. Pode jogar Rejuvenation. Demohunter já fica na linha de frente. Vai protestar em cima de quem? Das Hunters? Ou das torres? Vai para cima das catapultas. Os catapultas estão tentando forçar. Já conseguem fazer uma eliminação. Uma Hunters acaba caindo. As arqueirinhas estão apanhando ali nas costas. Demohunter está tentando forçar. Já conseguem mandar uma catapulta debaixo aí para o cemitério dos Elvos. Para o cemitério chinês. Demohunter apanhando bastante. Ainda tem teleporte. Pode voltar. Já foge o teleporte. Para não perder. Acaba perdendo um urso aí nessa movimentação. Já volta. Está faltando cura. Está faltando cura. Está faltando cura. Está se batendo muito dentro da base. Mas ainda estão para chegar mais e mais ursos. Olha os ursos. Pelo menos os ursos aguentam um pouco. Mas ainda tem cinco torres para enfrentar. E as arqueirinhas não estão aguentando. Ursos. Vamos fazendo a linha de frente. Um urso vai acabar morrendo. Ai, se aventurou demais. Vai tentar forçar para cima da ptm. A ptm vai correndo, 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 correndo. Será que consegue fazer a eliminação? Força o teleporte. Força o teleporte por parte dos Olchiste, mas o resto do exército ainda continua desse lado. Misty. Travado em comida. Ele pode fazer um urso. Ai, ai, ai. Deu mais uma travadinha. Ai, 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 ai. Consegui comprar uma poçãozinha. Vamos ver. linha de defesa consistente e conseguiu. Venceu aí o Misty. O Misty não conseguiu salvar muita unidade. O Pinho não tava ajudando muito pra ele. Ele perdeu muita Archer. Não conseguiu salvar muito dos Ursos. Tomou invertida e perdeu a Muel muito cedo. O que travou aí a produção de Ursos. Então tá aí. Vitória. 7x0 para o time chinês. Vou atualizar o placar. 7x0 Será que vai dar o 7x1, mano? A gente vai ficar pra ver aí o próximo mapa.